Por mais que eu esteja no teatro há alguns anos, é o frio na barriga, é o nervosismo, é o medo de errar, de esquecer a fala, de tropeçar, de cair. Eu entrei para o teatro em 2013, faço A Paixão de Cristo desde 2013, já passei por vários personagens. É uma responsabilidade gigantesca, ainda mais quando a gente pega um personagem tão importante. E a sensação mais gostosa de todas é quando a gente consegue alcançar a emoção máxima, tanto do público quanto a nossa. E aquela energia que o público manda para a gente em cena dá para sentir, é aquele calor, é aquela vibração. Eu acho que esse é o maior sentimento. A gente gosta muito de usar uma frase que é, ame a arte em você e não você na arte. Você ri, você chora, você fica nervoso. É como se fosse o maior acontecimento da sua vida. É como se fosse o maior entendimento da sua vida. Obrigado.